A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A praça é este mundo alegre em que vivemos De gente tão risonha, tão contente e tão feliz De gente que não pensa em ódio e vingança De gente que ainda pensa nesta vida com esperança A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A banda é um conjunto de gente que trabalha De gente que só pensa em produzir e construir De gente que não sabe que existem homens maus Que pensam diferente, pois vão tudo destruir A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A bomba está para explodir na praça A bomba é a guerra A bomba é a guerra O fim de destruição De tudo que existe Do amor, da ilusão A guerra é enfim A última desgraça Pois tão pouca gente vai dar fim a uma raça Porque a bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa Enquanto a banda passa